Fala Guerreiros, Faleias na área, começando mais vídeo novo aqui no canal E hoje mais vídeo que eu preciso lá com vocês No vídeo de hoje, só pra vir aqui trocar ideia com vocês Sobre o fim das atividades do internato Até que fim acabou Quer dizer, pra alguns quartéis acabou Pra outros ainda vão dar continuidade aí por 10 15, 20, 30, 40 dias Cara, teve um nego aí falando que ia demorar 45 dias o internato dele Imagina, cara, passar 45 dias De internato trancado dentro do quartel Não é pra qualquer um, né? Porém Esse não era teu sonho, então abraça teu sonho Guerreiro e mantém a marra, beleza? Hoje eu vim aqui parabenizar a todos que conseguiram Passar pelo internato com excelência Sem baixar, pra quem baixou aí Não sei se merece parabéns, não sei, hein? Vou ver aí, cara. Mano, muito nego pediu pra sair Muito nego baixou, muito nego desmaiou Teve muitos casos aí que eu já trouxe Notícia aqui no canal que infelizmente Aconteceu de Guerreiro chegar A falecer fazendo algum treinamento físico Aí, beleza? Mas eu vou estar comentando sobre isso Ainda hoje, beleza? Então rapaziada, meus parabéns A todos vocês que conseguiram passar pelo Internato, lembre-se que ainda não acabou Ainda tá no período básico Muitos de vocês com certeza já devem ter passado Pelo bivac enquanto eu tô fazendo esse vídeo Bivac é quando você vai atirar aí e tudo mais, beleza? E na sequência vai vir o campo básico O campo é pra testar ali tudo na prática Que você treinou, que você teve instrução Agora durante o internato, beleza? Então tudo que você teve instrução Você vai testar na prática durante o campo básico Porém, hoje eu quero aqui Parabenizar todos que conseguiram passar pelo internato Vamos começar, cara, a falar sobre os guerreiros Que pediram pra ir embora Rapaziada, realmente eu tô surpreso Abismado, assim, de quantas pessoas Pediram pra ir embora esse ano aqui Eu tô falando pra vocês, cara Não tô falando da boca pra fora Não tô mentindo Infelizmente, eu não tenho nenhum dado aqui Que eu posso mostrar pra vocês e provar Mas se você acredita no Farias Sabe que eu não tô mentindo, beleza? Cara, muitos guerreiros entraram em contato comigo Falando assim Ah, Farias, como é que eu faço pra ir embora? Farias, eu tô com dois dias de internato Não aguento mais Eu quero ir embora Eu quero pedir pra sair Já pedi pra sair Não aguentei Fui embora Ou foi dispensado Por qualquer tipo de motivo Cara, errou O Norte Unido Foi dispensado O cara perguntou alguma coisa Foi dispensado O cara fez alguma coisa errada Foi embora E foi dispensado Cara, esse ano aqui Foi realmente só assim, ó Pra ser negro dispensado Certo? Então, eu tô realmente surpreso Por a quantidade de guerreiros Que pediram pra ir embora Demoraram todo o processo Mais de um ano aí Passando por cada etapa Aguardando Tendo dor de cabeça com o site Indo no quartel Vendo um monte de negro dispensando Dispensado Criando expectativa Assistindo os vídeos do canal Aí chega no dia do internato Que o bicho tá começando a pegar mesmo Aí pede pra ir embora Cara, eu sei que Cada um é cada um Cada um sabe o que faz pra sua vida Mas eu sempre falo a real Sempre faço as mesmas coisas aqui no canal E falar a real pra vocês Rapaziada A vida militar É um estilo de vida Por mais que você seja temporário Recruta é temporário Não é de carreira Vai lá Ficar um tempo lá dentro do quartel E depois vai embora Porém Você tem que se adaptar Com a pegada dos caras Qual é o estilo de vida Que é dos caras dentro do quartel Então se você não se adaptar Aí infelizmente vai pedir realmente pra ir embora Certo? Então a quantidade de pessoas Que pediram pra ir embora E que também foram dispensadas Esse ano foi enorme Uma coisa também Que eu quero falar pra vocês É a quantidade de guerreiros Que baixou Cara, eu não sei Se foi por conta da pandemia Se é a nova geração Se é o camarada Que é muito sedentário Se tem muita gente Com muita doença E tudo mais Cara, mas muita gente baixou Baixar, cara É você passar mal Durante uma atividade Você tá lá correndo E do nada Dá um piripá com você Você começa a convulsionar Você começa a botar os bofos pra fora Começa a ter tontura Começa a ver o céu preto Enfim Muitos guerreiros realmente Deram muita baixa Certo? Muita baixa mesmo O cara passando mal direto E tudo mais E teve também guerreiro Chegando a falecer Eu já postei vídeo aqui no canal Beleza? É uma fatalidade? Sim Mas é uma coisa Que eu tenho que falar Pra você também O camarada tava lá Correndo Tava fazendo ordemida Tava fazendo alguma instrução Alguma atividade E teve um piripá Que do nada Bateu as botas Então, cara Esse ano aqui Realmente bateu recorde Desde quando eu vim Falando sobre o serviço Muito obrigatório Esse ano aqui Foi o topo Foi o pico, certo? Vamos ver agora A turma bravo de 2021 Que é agora em agosto A turma alco, cara Muito negro passou mal Muito negro pediu pra sair Muito negro deu a baixa Porém Teve muitos guerreiros também Que passaram de boa ali Tranquilo, certo? É lógico, rapaziada Sobre ser sugado Sobre ser maneiro Não Vai depender muito do quartel Alguns quartéis aí Realmente é mais sugado Mais rigoroso Mais rígido Na hora da formação E outros quartéis É mais do foda-se Porém As formações de hoje em dia Rapaziada De 2022 Não se compara com a formação Antes da pandemia Beleza? Até antes da pandemia Porque os caras sugavam muito Tinha muito tempo Pros recrutas ficar dentro do quartel Hoje em dia Como tudo é mais corrida É máscara É protocolo É isso É aquilo Então Não chega a ser tão sugado Igual era alguns anos atrás Antes da pandemia Beleza? Quero falar também Sobre o internato Alguns guerreiros aí Tiveram 5 dias de internato Foram segunda Terça Quarta Quinta Sexta-feira Já tava liberado Pra ir pra casa 5 dias de internato Os guerreiros tiveram 7 Os guerreiros 10 Os guerreiros 15 Beleza? E por aí vai Teve guerreiro aí Rapaziada Pra mim Isso é muito sugado E também sacanagem Os caras fazerem um negócio desse Teve guerreiro que teve Internato Entre aspas Entre aspas Teve instrução normal Dentro do quartel Porém Ele não dormia no quartel Simplesmente Ele chegava no quartel De manhã Cedinho 5 6 horas da manhã Ali Beleza? Passava o dia todo Dentro do quartel Fazendo tudo o que tinha pra fazer Lá dentro do quartel E aí Quando era 7 8 9 horas da noite Era liberado pra ir pra casa Pra tá no outro dia O mesmo horário 5 horas da manhã 6 horas da manhã Isso a semana toda E o período que foi de internato Entre aspas Isso aí é sacanagem Pra mim É muito sugado Imagina pro cara que tá sem condição Ou tá muito acolhado as coisas ali O período de locomo Mano Você sair de manhã cedo Todo dia Do quartel pra casa Pra casa pro quartel Isso tem um custo Quem é que vai arcar com isso aí? Você né Então é uma situação bem difícil Que alguns quartéis Optaram por esse tipo de formação E fazer o que? Se é eles que mandam E nós obedecemos Então Quero atualizar com vocês Essas notícias Que aconteceram aí Durante o período de internato E mais uma vez Meus parabéns a todos Que conseguiram aí Sem baixar Os que baixaram aí Parabéns também Parabéns aí Mano Muitos guerreiros também Mandando mensagem pra mim Certo agradecendo E tudo mais Pelos bizus Que realmente valeu a pena E é isso cara É isso Tá bom Progresso sempre aí E bora aguardar aí Pra acabar o período básico Pra vocês atirarem E em seguida aí Tá aí na escala de serviço Pra render os guerreiros Do ano passado Tamo junto Então deixa o like Pra fortalecer Se inscreve no canal Caso não for inscrito Tamo junto demais Um forte abraço Com Deus Progresso sempre Fui